Mulher, vou dar três verbos pra você levar pra casa. Se você levar esses três verbos pra casa, você vai ser uma mulher justa e sábia. Com uma palavra, te convido a ser três verbos. Coloca pra mim, por favor. Nessa missa ainda. É, precisa ser... Ih, opa! A mulher nutre, a mulher educa e a mulher harmoniza. Ou em beleza. Você pode ver em dois... Por que que ela nutre? Olha que interessante. Quem providencia é o homem, mas quem nutre é a mulher. Meu caro, você pode trabalhar o dia, a noite, de madrugada, sem folgar. Você pode trabalhar até morrer de exaustão. Você nunca vai conseguir dar do seu corpo como alimento. Nunca. A mulher parada, depois de uma noite de sono, ela tem alimento pra dar. Ela é quem nutre. Esse é o papel da mulher. Não é porque, ó, meu Deus, há o mundo, há o patriarcado. Risca essa palavra. Isso é só um sinal de idiotice. Risca essa palavra. Não. É próprio da mulher nutrir. Ela nutre. Ela educa. A autoridade é do homem. Mas quando teu filho quer pedir algo, pede a quem? A você. Por quê? Porque você que embeleza. É você que harmoniza. Muitas das vezes o homem não sabe falar. Quem harmoniza é a mulher. Aí, ou então, ele vai lá. Ô, pai. Me dá cinco reais pra eu comprar uma meia. Aí, que bonitão. O que que tu fala? Você que proveu, hein? Você que trabalhou. Você que ganhou o dinheiro. O que que tu fala? Vai pedir tua mãe. Sim. É porque é ela quem educa. É a mulher quem... Isso não é, meu Deus, essa sociedade matista. Não. Isso é próprio, minha querida. Você é próprio seu. Você pode trabalhar. Você pode construir uma empresa. Você pode... Mas isso é próprio seu. Não tem problema você trabalhar. Mas é próprio seu de nutrir. Ó. Não tem problema você trabalhar.